Olá, bom dia. São sete horas aqui na Carval Fortaleza, lá do Ceará. Chuva torrencialmente forte aqui no bairro da Maratonga, especialmente aqui banhando o velho chico. Olha que coisa linda de comer. Bastante chuva. E o velho chico, mais uma vez, nos seus dias de glória. Observe a beleza. Muita água, muita chuva, muita chuva. Vocês vão apreciando aqui as margens do velho chico. O velho chico que às vezes é castigado aqui, mas hoje a natureza, exuberante e bela, está dando para ele águia. O velho chico vive de águia. E essa água hoje está chegando com muita vida. Para quem ainda não se inscreveu, no canal do professor Jonas Carvalho, se inscreva e fique curtindo nossos vídeos. Vídeos como esse. Bastante chuva aqui na capital de Fortaleza, no estado do Ceará. Muita chuva aqui na capital de Fortaleza, no estado do Ceará. É por isso que vocês estão vendo essa grade, essa grade de ferro, porque não dá para aproximar mais. Ou por aqui um raio, não pode acontecer um raio, ou por aqui um raio. Tendo muito cuidado por conta dos raios. Aqui em Fortaleza é muito comum acontecer isso. Por essa razão, vocês não continuam a imagem nitidamente, por conta dessas grades. Mas dá para ver e observar que é muita chuva. Muita chuva mesmo. Olha aí, o velho chico. transportando, 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 transportando. O que você observe é uma maravilha. A natureza é isso. Dias secos, dias de chuvas. E assim a vida vai seguir. E o velho chico vai se enviar. A gente vai ficando por aqui. Mais um sentido. Se inscreva no nosso canal. O canal do professor Jonas Carvalho. É um canal bem eclético. E a gente posta as coisas que realmente interessa ser visto. Portanto, tchau, tchau. E até um outro vídeo novo.